Lula, que não estava tão feliz, né? Deve saber quem manda. Vai ser... Não só o PT é uma organização criminosa, como no Brasil o crime é tão organizado que até tem cerimônia de diplomação. E agora é disso que nós vamos falar um pouquinho, porque veja, o grau de apatia do Lula, que depois forçou Choro emocionado como um ator Shin Fringe, filme categoria D, a apatia, o body language, a linguagem corporal diz muito quem era o verdadeiro vencedor ali. Senhor presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência foi eleito por 60.345.999 eleitoras e eleitores. Não parecia o momento mais feliz da vida do ladrão, né? Que teve permissão para sair da prisão, disputar uma eleição e fazê-lo de forma totalmente manipulada e protegido, enquanto que o outro lado era perseguido, né? Vamos ver quem foi o verdadeiro vencedor. O público presente sabia muito bem. Sua Excelência é o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes. O que é o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Com vocês, o herói da democracia, a muralha entre a democracia e o fascista, golpista, terrível, que até hoje jogou tanto, mas tanto, dentro das quatro linhas da Constituição, né? Que tem até muita gente, fã dele, desesperada, exasperada ou revoltada, clamando para que ele, uma vezinha, coloque o pé um pouquinho fora das quatro linhas, né? Mas em nome dessa ameaça terrível, Alexandre de Moraes tomou a eleição e a presidência da República para o seu, não sei nem qual o nome, aliado, comparsa, Lula, que não estava tão feliz, né? Deve saber quem manda. Vai ser interessante acompanhar esse embate se ambos não estiverem presos em janeiro. Vai ser curioso. Vai dizer o mínimo. Porque ali ninguém confia em ninguém. Ninguém. Todo mundo sabe que é uma cena não só patética como de raposas. De raposas. Mas, como eu disse, o escárnio é tão grande e a preocupação com as aparências é tão nula, que eles acharam de bom tom sair dali e irem para uma rodinha de samba. Na casa de quem? Do advogado próximo do PT, Cacai, que por sua vez despacha no STF de bermuda. Tamanha sua entrada com esses ministros. Acabou tudo em samba. Pizza, eu não vou dizer porque eles têm um gosto um pouco mais refinado para isso. Como nós que pagamos, via de regra, as festas dessa turma, é lagosta, porque a turma do STF se acostumou. Vinhos caros, talvez Romine Conti, que o Lula se acostumou. E por aí vai.